Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o quinto ano de ciências. Eu sou a professora Louise Lamona. No roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento humano. Nós vamos conhecer os sistemas reprodutores, a fecundação e a gravidez, como os gêmeos são formados e a infância e a adolescência. Reprodução. A reprodução é o meio pelo qual a mulher gera filhos. Tanto o homem quanto a mulher possuem sistema reprodutor. Porém, só a mulher pode engravidar. O sistema reprodutor feminino é composto por quatro órgãos. Dentre eles tem o útero, que é uma bolsa muscular onde se forma o bebê. A vagina, que é o tubo muscular que comunica o útero ao meio exterior. A tuba uterina, são tubos, um de cada lado do útero, que chegam aos ovários. E os ovários, que são os órgãos que produzem os órgãos. O sistema reprodutor masculino é formado por seis órgãos. Os testículos, que são os órgãos que produzem os espermatozoides. O epidídimo, que é a estrutura que armazena os espermatozoides. Os canais deferentes, que são tubos pelos quais os espermatozoides chegam à uretra. As vesículas seminais e a próstata, que são os órgãos onde forma-se o esperma. E a uretra, que é o tubo que sai à urina. E o pênis. A fecundação é o encontro do espermatozoide do homem e o óvulo da mulher. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, ele entra e cria uma capa ao seu redão, impedindo a entrada de outros espermatozoides. Na fecundação, o núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo e forma-se a célula ovo, do tamanho de um ponto final, bem pequenininho. A célula ovo, ela se divide em duas células, que também se dividem em outras células. E essas divisões formam uma esfera de células que desliza pela tuba uterina em direção à útero da mulher. No útero, o embrião passará a receber alimento da mãe por meio da placenta, que fica ligada ao ventre do embrião pelo cordão umbilical. Como os gêmeos são formados? Os gêmeos, eles podem ser univitalinos ou bivitalinos. Os univitalinos, eles são idênticos e possuem o mesmo gênero, ou seja, podem ser duas meninas ou dois meninos. Eles se formam quando um único óvulo fecundado por um espermatozoide se divide em dois. E cada um sai do seu desenvolvimento no útero materno, dividindo a mesma placenta. Nós temos o exemplo ali de um óvulo e um espermatozoide fecunda esse óvulo. E essa, ela se divide em duas, formam dois bebês, mas estão na mesma placenta. Tá vendo? Estão dividindo a mesma placenta. Os gêmeos bivitalinos ou fraternos, podem ser chamados de fraternos, não se assemelham muito entre si e podem ser do mesmo sexo ou não. Ou seja, podem ser duas meninas ou dois meninos ou uma menina e um menino. Formam-se a partir de dois óvulos e esses são fecundados por dois espermatozoides, formando assim dois embriões, cada um com a sua placenta. A gente tem um exemplo ali de dois óvulos, que entram dois espermatozoides, eles se dividem, formam as suas placentas e são gerados dentro do útero da mãe. A infância pode ser dividida em duas fases. A primeira fase, que vai desde o nascimento até os 4 anos de idade. E a segunda fase, que pode ser dos 4 anos até os 10 anos. Na infância, a criança desenvolve muitas coisas no meio familiar. O primeiro aprendizado está ligado ao desenvolvimento do sistema nervoso, que permite a criança engatinhar, andar, pegar. A segunda é se relacionar e aprender regras de convivência. No meio familiar, ela convive com várias pessoas e aprende regras, aprende costumes e se relaciona. Ela aprende também a falar, a comer, a perguntar, a brincar. Então, ela desenvolve muitas coisas a partir do relacionamento, do contato com as outras pessoas. A adolescência, ela começa a partir dos 10 anos. Mas entre os 9 e 10 anos, muitas mudanças começam a ocorrer na criança. Elas podem ser físicas ou emocionais. As mudanças físicas, elas são chamadas de puberdade. Essa fase é marcada principalmente pelo aparecimento de pelos no corpo de meninos e meninas. Como na barba, há quicilas nas pernas e braços. Outras mudanças ocorrem nas meninas. Nos meninos, como a voz engrossa, os músculos aumentam. Essas são as nossas referências. Essa foi a nossa aula de hoje. Bom estudo!